Um arco-íris no ar Depois da praça cair Vem te preguiçar no corpo Esteira de vinho Beber da água de coco é bom Passar uma tarde, tá bom Alvaro o seu criado, tá bom Oifeno, ar e tá bom Falar de amor, ar e tá bom Passar uma tarde, tá bom Alvaro o seu criado, tá bom Oifeno, ar e tá bom Falar de amor, ar e tá bom Depois da praça cair Um verde novo e folha Com o ventre, com doçura Com uma cachaça de rô Com um olhar esquecido Encontro de céu e mar Eu devagar, devagar ou sentindo A terra toda, tá bom Oifeno, ar e tá bom Oifeno, ar e tá bom Falar de amor, ar e tá bom Falar de amor, ar e tá bom Passar uma tarde, tá bom Oifeno, ar e tá bom Oifeno, ar e tá bom Palácia bonita boa A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau